Três terminais portuários localizados em Paranaguá, no Paraná, e Santos, em São Paulo, foram arrematados hoje por 148 milhões de reais. Foi o terceiro leilão só do setor de portos esse ano. A estimativa do governo federal é de que os investimentos cheguem a 420 milhões de reais. Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos. No Porto de Santos, o primeiro terminal destinado à movimentação e armazenamento de combustíveis foi arrematado por 35 milhões de reais. Já o segundo terminal, que opera principalmente fertilizantes, saiu por 112 milhões e 500 mil reais. Em Paranaguá, a área destinada à carga de celulose foi arrematada por um milhão de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estima que cerca de 400 empregos diretos devam ser criados. E isso é apenas uma pequena parte que o programa de vendas e concessões do governo federal deve trazer de impacto ao mercado de trabalho. Nós estamos conseguindo comunicar aquilo que o governo federal pretende fazer no campo econômico. Então, isso está trazendo confiança para o mercado, o investidor está vindo. Desde o início do ano, o governo já realizou 26 leilões entre portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e distribuidoras e geradoras de energia. O programa de parcerias e investimentos, o PPI, soma cerca de 260 bilhões de reais para ações nos próximos anos. O maior programa de concessões do mundo foi integrado à Casa Civil e deve tirar do papel iniciativas em várias frentes. O objetivo realmente é diversificar essa carteira para que a gente possa cada vez mais atrair parcerias para áreas que afetam diretamente a população com mais investimentos e mais serviços prestados com qualidade. Legenda Adriana Zanotto